Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E temos mais um vídeo de recebidinhos da Shein Home. Pra começar, gente, só essa calça maravilhosa que nós estamos usando, nós compramos na Shein também. Não é recebida, a gente comprou. E olha só que calça maravilhosa. Vou levantar só pra vocês admirarem a beleza dessa calça. Olha só, gente. Que maravilhosa. A gente vai fazer até o vídeo com essa calça, porque ela é linda demais. Vou mostrar a primeira coisa pra vocês, que é uma das coisas que a gente mais gostou, que foi um kitzinho de microfone pra gravar vídeo. A gente faz tempo que queria comprar, aí a gente pediu pra eles. Ele vem em dois microfones assim, bem pequenininho, a gente já usou, já testou, muito legal. Eu vou testar agora pra vocês verem a diferença que dá ao som. E esse aparelhinho aqui, que você pluga ele no celular, aí você fala no microfone... Pega o microfone aí que eu vou arrumar. O microfone é a bateria, gente. Agora eu tô falando com o microfone, gente. Antes do vídeo era sem o microfone, e agora com o microfone. Eu não sei como é que vocês estão escutando, se tem alguma diferença de voz, mas... Vocês acharam, gente, que deu diferença, ou continua igual? Eu que treinara comprimo pra quando a gente for gravar algum vídeo falado em público, aí é ruim, porque daí fica muito som, muito barulho, não dá pra escutar pra eles usarem. E o outro microfone tá carregando, porque eles vêm com o cabinho pra gente colocar, carregar, e veio sem bateria. Outro recebido que eu vou mostrar pra vocês é essa bolsa. Tem mais uma bolsa pra chegar aqui, ainda não chegou, mas a gente já tá gravando esse vídeo pra vocês. É uma bolsa pra compor nossos looks. Eu achava que era um pouquinho maior, gente, não vou negar pra vocês. Eu achava que era um pouco maior, porque nós temos uma que é um pouquinho maior, né? A esquerda é mais ou menos daquele tamanho. Mas eu e essa é bem bonita, gente, é muito elegante, olha só que maravilhosa. Lá veio a alça grande, a alcinha pequena. Eu achei maravilhosa. Bem bonita. Mas olha o tamanhinho dela aqui, ó. Perto da tua cara aqui, ó. Ah, mostra esse aqui, ó. Tem esse aqui que nós comprei um pro celular, pra quando nós saímos em público, né? São loucas e demedrosas, né? Aí, eu pedi preto, gente. Veio um rosa e um roxo. Tá bom, né? Mas... Ok, você coloca esse aqui, deixa eu pegar o outro celular que eu coloquei. Cadê ele? Vou lá buscar, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você coloca essa pecinha quadrada aqui, ó, gente, por dentro da capinha do celular e passa aqui na parte do cabo do carregador e daí pega esse negocinho aqui, ó, que vem? Pra você prender num... nesse negócio aqui, ó. Tem um negócio de prender pra você vestir meio que ou amarrar, sei lá, na calça ou colocar no cós ou pendurar no pescoço pra se alguém puxar do celular ou se ele cair da tua mão, ele ficar pendurado. Eu achei bem útil, sabe? Quando você vai em público... Não parece tão seguro aqui essa partinha, eu achei que poderia ser, tipo, mais seguro, sei lá, um arano. Gente, um arano não é tanto, mas ele é seguro, ó. Você caiu, derrubou, tava amarrado. Tipo, tá no teu pescoço aqui, ó. Caiu aqui, ó. Você consegue perceber, ó. Você pode deixar. Você pode colocar no cós da calça, que é uma coisa tipo, ah, você tá andandinho lá, bem faceira, né? Numa festa, podemos dizer, cheio de gente. Aí você coloca, passa aqui na... dentro do cós da calça. Ó, se você deixar aqui, ó. Deixa eu apertar esse negócio aqui. Se você apertar bem aqui, ó. Vamos dizer, passa por baixo da cinta. Se você for tirar... Alguém for puxar o teu telefone, não vai sair, gente. Porque ele tá preso aqui, ó. Você pode deixar dentro do bolso assim. Se alguém for tentar te roubar, você vai perceber que, né? Puxaram e você sentiu, né? Tá? Que isso aqui não vai impedir que roubem, né? Porque é bem fraquinho, mas você vai sentir, pelo menos. A gente também pegou duas toalhas de corpo, gente. Elas são bem grandes. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É um baridinho, azul, não sei. Vou me enrolar nela, que vocês verem o tamanho dela. O ID de todas as peças, nós vamos deixar na descrição do vídeo, gente. Olha o tamanho da toalha, gente. É bem grande. Dá pra você se enrolar inteiro. Provavelmente tá cortando a tua cabeça. Você de pé aí. Mas, ó. A toalha é bem grande, gente, ó. Assim, ó. Eu achei bem bonita. Bem... Bem boa, acho que é daquelas... Não é do tecido mais grosso. Do grosso que tem, mas ela é um tecidinho bem grosso. A gente não conhece as toalhas fininhas, não. Esse aqui é maravilhoso. Esse daqui é uma capa pra edredom, gente. Gigantesca. Eu me errei no tamanho, peguei um pouco maior. Ainda bem que nós temos um edredom que é maior que o que nós estávamos usando. Porque vai dar certinho, gente. Meu Deus, é muito grande. As fronhas também são bem grandes. O tecido maravilhoso. A gente pegou esse tom aqui, que um lado é um tom de verde e o outro lado é florido. Bem bonito. O material é bem bom. Nós vamos colocar na coberta depois pra testar. Antes nós vamos lavar, porque a gente não costuma usar as coisas sem lavar. Mas eu achei que vale super a pena. O material diz que é poliéster. Eu procurei um monte lá de algodão na hora. Peguei uma de poliéster. Tinha enviado algodão, não, né? Mas o material é bem grosso, gente. Não é fininho. Parece de boa qualidade. E é bem bonito. Vai deixar a nossa rastrola bem bonita. E a última coisa é que é um da Shein, que tinha vindo vez passada do Shein Home, gente. Que não deu tempo de mostrar porque chegou depois de gravar a gente. Não, tá até sujo porque a gente já usou. É uma waferzera? Seria isso? Maquininha de fazer wafer. Aí é uma meio rosa, a sotinha rosa que a gente pegou. A tomada é diferente. A tomada é assim, ó. É mais grossa, não cabe na tomada aqui do Brasil. Aí a gente pegou um T, que daí dá certo. Funciona perfeitamente. Demora pro Wafers fazer, demora. Porque é pequenininho, gente. Daí você tem que fazer um, dois, três. Aí demora, mas... A maquininha funcionou muito bem. Nós não tínhamos comido waferzera e surpreendeu nós. Vale super a pena. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, comentar, dar um like. Ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo. Se inscreve no nosso canal. E o ZD de todas as coisas vai estar na descrição do vídeo com o linkzinho. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.